Olá pessoal, pois é, estamos aqui agora, chegamos aqui, aqui eu estou no, já falei aqui, estou fazendo um vídeo aqui sobre a plantação, as irrigações aqui no, no Rio São Francisco, né, no município de Mano e Sobra, e aqui houve um, um problema aqui, né, na hora de fazer, a parte de, de botar o veneno, as coisas aqui, quebrou essa pecinha aqui, né, e o rapaz aqui é um profissional, ele vai fazer a, a troca, ele vai trocar aqui, está trocando aqui, ele é um profissional, o rapaz aqui, ele já tem um bom tempo, sua vida inteira foi trabalhando assim, foi? Desde criança, desde criança, ele aqui já tem todo o conhecimento, ele está fazendo a limpeza do, já nasce, já venci, já nasce, já com essa, já vem, já vem de pai para filho, né? Aí, aí, aí vocês veem, ele está fazendo a limpeza, eu não posso me aproximar muito para não atrapalhar o serviço dele, e aqui ele vai fazer uma troca agora de uma peça aqui, esse pedacinho que ficou aqui não atrapalha? Aqui é só, é só na lixa agora, né? É só um peço, é, então está aí ele fazendo a limpeza aqui, está, aqui nós estamos do lado dos cocos, aqui há muito coco, aqui o cabra toma banho de água de coco, entendeu? Já viu, já viu falar em banho de água de coco? É aqui, vem para aqui que você conhece os meninos aqui, né? De repente, tem muito jovem aqui, moço jovem, não? Tem, tem, quer dizer que o recado que vocês mandam para as meninas que não estão conseguindo arrumar um casamento lá fora, venham para Maniçobra, é isso? É, aqui, pronto, isso aí. Aqui tem jeito de sair casado. Não tem jeito, né? E outra, o difícil é chegar aqui e querer voltar mais daqui, mesmo casado, né? A tendência é querer ficar, né? Aqui, quem chega aqui na região, aqui mesmo, dificilmente, né? Pronto, pronto, olha aí, né? Então, é, o negócio é, aqui é sério, aqui é, vocês estão vendo aqui ele fazendo o trabalho aí, ó. Vou dar uma pausazinha só enquanto, deixa eu ver aqui, esse daí você vai raspar também? Esse daqui tem que cortar aqui. Ah, esse ele vai cortar? É, para poder aproveitar essa parte aqui. Para poder aproveitar uma parte aqui. Esse cano, ele é caro, né? Que é o cano azul, o cano azul, ele geralmente é um cano bem caro. Ele geralmente vai estar mais caro um pouco, mas é mais em conta. É mais em conta, né? Mas vale a pena, é compensável, né? É compensável. É compensável, pessoal, vocês... Praticamente, aqui, ó, é o gasto da vida, ele desgaste mais para estar assim. Pronto. Põe o sol, né? Olha. O sol, mas tem que sempre ter um encerrado aqui, ó. Certo. O desgaste dele é mínimo. É mínimo, é. É porque esse cano, ele é um cano muito bom, eu conheço mais ou menos de cano, né? Agora eu estou vendo aí os coquinhos aí, parece que ainda estão picando ainda, né? Não, é porque ele tem que ir há pouco tempo aí. Ah, tá. Agora me diz uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 anos, pronto. Com certeza já é casado, né? Sou. Vocês dois são irmãos? Não, ele é meu sobrinho. Seu sobrinho. Pronto. Eu te faço uma pergunta. Em toda a sua história de trabalho que você tem aqui, você já viu um pé de coco com dois fios ou com três, ou não? Não. Nunca viu? Mas diz que tem, né? Para falar a verdade, nunca vi falar não. Nunca viu um pé de coco com dois troncos? Ali é. Você já viu? Já. Aonde? Lá no... Ali na... Unidade de Campos. É, é. Faz parte da Bahia ou do Pernambuco, lá do outro lado? Tem uma Bahia que perto. Ah, aqui para baixo, né? Mas você acha que ele está lá? Ou já acortaram? Tem tempo, né? Tem tempo, né? Rapaz, pois essa é a história aí que eu queria descobrir. Se eu descobrir isso é um dia desse pé de coco. Procura saber se ele está vivendo. Se tiver uma hora nós ir lá fazer um vídeo. Tá bom? Pois é, pessoal. Eu vou pausar aqui porque ele vai... Você já vai concluir aí? Não, estou esperando o outro. Ah. Porque eu vou pausar aqui porque quando ele terminar de concluir aqui, eu vou mostrar para vocês ele acabando de aprontar aquilo ali. Entendeu, pessoal? Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou... Obrigado.